Hoje amanheci querendo Um alguém para amar Hoje eu tô virado em braça E só vou pra casa quando clarear Hoje vou fazer uma festa Nos braços de uma mulher Seja loira ou morena Grande ou pequena Tô por que vier Seja loira ou morena Grande ou pequena Tô por que vier Vem em mim que eu tô facin, facin, facin Que eu só quero amar, amar, amar Vem que hoje eu tô à toa do chapá Vai ser boa, hoje eu boto pra quebrar Vem em mim que eu tô facin, facin, facin Vem que eu só quero amar, amar, amar Vem que hoje eu tô à toa do chapá Hoje é boa, hoje eu boto pra quebrar Eu hoje amanheci querendo Um alguém para amar, com alguém para amar Hoje eu tô virado em braça E só vou pra casa quando clarear Hoje eu vou fazer uma festa No braço de uma mulher Seja loira ou morena Grande ou pequena Tô por que vier Seja loira ou morena Vem em mim que eu tô facin, facin, facin Vem em mim que eu tô facin, facin Vem que eu só quero amar, amar, amar Vem que hoje eu tô à toa do chapá Vai ser boa, hoje eu boto pra quebrar Vem em mim que eu tô facin, facin, facin Vem que eu só quero amar, amar, amar Vem que hoje eu tô à toa do chapá Vem em mim que eu tô facin, facin, facin Vem que eu só quero amar, amar, amar Vem que hoje eu tô à toa do chapá Vai ser boa, hoje eu boto pra quebrar Vem em mim que eu tô facin, facin, facin Vem que eu só quero amar, amar, amar De que hoje eu tô à toa, já farra vai ser boa, hoje eu boto pra queira